As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. O motorista da carreta vai responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Segundo a polícia, o motorista não respeitou a sinalização de parada e atingiu três carros que aguardavam a liberação da pista em um trecho em obras. O acidente foi na BR-163, a cerca de 20 quilômetros da entrada de Ponta Porã. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a maior causa de acidentes nas rodovias não é provocada por problemas mecânicos no veículo, e sim pela falta de atenção do motorista, e ainda tem um fator que potencializa. A velocidade, a velha é conhecida em infração e a mais recorrente dentro da fiscalização da PRF. A falta de atenção e a velocidade também foram as causas de um outro acidente num trecho da BR-163 em Campo Grande, que estava em obras no mês de julho. O motorista de uma carreta bitrem não teria visto a sinalização e provocou o engavetamento. O acidente envolveu duas carretas, um caminhão e um carro de passeio. Com o impacto, houve explosão. O motorista da carreta que provocou o acidente morreu. Pai e filho que estavam no carro de passeio também morreram na hora. Segundo o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, quando tem trechos em obras, é utilizado o sistema PAR e SIGA, com toda a sinalização preventiva. Inclusive, uma pessoa sinaliza bem antes com uma bandeira, que logo à frente o trecho está em obras, mas nem todos respeitam. O motorista passa por uma sinalização, seja ela por um homem que realiza uma sinalização, por uma placa de obras na pista, por um cone, por cones, e não reduz a velocidade. Então, aí a gente tem a situação da velocidade associada à falta de atenção, que mais mata motoristas e passageiros em todo o país. A polícia recomenda que ao chegar no sistema PAR e SIGA, o motorista ligue o pisca-alerta e fique atento ao retrovisor. Se o motorista ligar o pisca-alerta, ele está alertando os demais motoristas que existe um evento que está paralisando o veículo. Sinalize e mantenha todos os passageiros, o motorista, todas as pessoas que estiverem dentro do veículo, com os equipamentos de segurança, cinto de segurança, e observando sempre a distância entre o veículo dele e o veículo da frente. Observando os retrovisores, para que haja tempo de uma reação, no caso de uma pessoa que se distraia, que venha em uma velocidade excessiva, e o motorista possa efetuar, de fato, uma direção defensiva, no caso.